O que é o Civic? Nós vamos acelerar com os dois lindos modelos Honda, presentes aqui para segurança e para embelezar ainda mais nossa festa. À esquerda o Civic, na direita ali o Fit, repetindo, o Civic é adesivado uma linha original e o Fit é preparado, suspensão preparada e também preparado o motor, quase 250 CVs. Vamos lá então, vamos lá então, vamos ver o duelo aqui dos carros da Honda na reta de largada, eles vão acelerar em direção a curva 1, brincar um pouquinho aqui com a nobreza e a beleza dos carros Honda, presentes com a gente no Superbike. Abração Alexandre Sampaio aqui com a gente, o pai do Pedrinho, bom ver o amigo, ele que também é um dos técnicos da Federação Internacional de Motociclismo. Pessoal da FIM, obrigado a Lorena Moraes, foi presidente da Federação Gaúcha de Motociclismo, beijo grande a Lorena. Vamos lá, acelerando o Honda. O Fit é preparado, aí não tem jeito, né? Cara, olha o que anda, dá uma olhada a situação aí, ó. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Coração batendo forte, respirem fundo. Alô Santa Cruz, alô Rio Grande do Sul, alô Brasil. Hoje o Inter vai ganhar do Corinthians. Sobe a placa indicando cinco minutos. Em nome Honda, concessionário Vale Cross, Vale Cross Asas da Liberdade, Honda com a gente. Elf Lumprificante, Ziamarra, Ciclovia e Pirelli, potência não é nada, sem controle, 600 cilindradas. O evento tem o patrocínio bronze prêmio Kawasaki Ducati Motoschool. O patrocínio bronze Shark, Diafrague, Alpinestar e Tutu Motos. Grid de largada, categoria 600 cilindradas. Melhor volta pro Danilo Lewis, que acabou de desembarcar da R1 vencendo. Mesma tonalidade da motocicleta ali. Numeral 17, Danilo Lewis, Techfield Race Team. Alex Schultz, ao lado dele, Moto 22, Dinell Race Team, segundo tempo. Portanto, essa é a primeira fila. Na segunda fila, uma ausência ali. Apenas o Pedrinho. Pedro Moraes de Sampaio, motocicleta de número 28, piloto Techfield. A ausência é exatamente do Douglas Pecoraro. Ele caiu hoje pela manhã, machucou a clavícula. Tá fora da prova. Passamos a terceira fila com Dudu Costa Neto, piloto Móbil e Turan. 117, Daniel Silingardi. Piloto Serra Racing, moto branca, moto preta, Dudu e Daniel. Quarta fila ali com o Júlio Fortunato e o Carlinhos Fagundes. O Júlio é piloto Sport Plus. Pouquinho mais atrás, Matheus Oliveira, Techfield e Christian Cerciari. Cerciari Race School. Luiz Cerciari e Vitor Vila Verde. Todos da equipe cerciarem ali na décima, décima primeira, décima segunda posição. Só quero chamar a atenção de vocês, porque o número 83 e o número 3. Lá, ó, 3, 83, capacete amarelo. Na, deixa eu ver, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fila. A segunda moto, a moto do meio, do traçado. E também de capacete amarelo, com a moto azul logo atrás, é pai e filho. Moto branca, pai, moto azul, atrás, filho. Aí depois, Vitor Vila Verde, moto 42, Cerciari Race Sul. Lucas Moisés, 85, BH Racing. Com Juliano Rezende, 39, Giante Racing. Marcos Senra, número 67, Duende e Serra Racing. Atrás lá, Fabrício de Castro, número 75, BR. Com Edson Fibra, piloto Moton, número 44. Vitor, o Durval, número 61, Madeira Performance. Gregory Alfonso, número 33, Bike, Wash Racing. E o grid fecha com o Fortunato Marcos Sport Plus. Então, essa é a relação, as equipes. Um detalhe aí, a presença novamente do Danilo Lewis, na pista, com as 600 cilindradas agora. E a presença de pai e filho, pilotando dentro da mesma bateria. Orgulho para um e orgulho para o outro. Orgulho para o pai ter o filho junto. E orgulho para o filho ter que encarar o pai. O pior de tudo é que o pai foi mais rápido que o filho. Vai largar uma posição à frente o Luiz Cerciari, que briga também pelo campeonato. Campeonato que tem, nesse momento, Alex Schultz, que vai largar na segunda posição, 117 pontos. Cerciari, que vai largar lá no meio do grid, 115. Dois pontos só, separa o primeiro do segundo colocado. E aí vem o Danilo, que pode até assumir a liderança vencendo a prova, com 114 pontos. Ele que vai largar na primeira posição, é o terceiro no campeonato. Eu falei, o campeonato mega equilibrado, super equilibrado. Então, vamos lá, 117, 115, 114. Do primeiro para o terceiro colocado, dá três pontos. A diferença é pequenina entre os três primeiros. Aí depois vem na quarta posição o Marco Serra, 74. Dudu tem 72, é o quinto. Daniel, 59, é sexto. Ricardo é sétimo, 54. Dei o Douglas Figueiredo na oitava posição, 53. Edson Fibra, 52, é o nono. E o Ives Moraes, na décima posição, ao todo, na categoria Supersport. Um total de 27 minutos. Uma loucura, Dormida, antes, caralho. Um total de 27 minutos. Até agora, pelo menos um pontinho, dentro do topo. Vindo com o plano de blocos, com sete filas, 20 motocicletas, ausência. Vamos ver se há uma possibilidade de uma recuperação até Goiânia, quando nós teremos o encerramento do Campeonato Lougas. Decorado, que é uma ausência super importante aqui para a categoria 600 cilindrada. E também para a Yamaha, em Rio, que ele também participa e já participou dos campeonatos. A pista tem pouco mais de três quilômetros e meio. A reta de largada, a curva, a aceleração, descendo em direção do S. Primeiro passeio para a direita, depois para a esquerda, subida. Depois da curva da ferradura, em direção à curva do Capacete, para a curva da bomba. Outro é, só esse de alta é a curva da Vitória. Mais de três quilômetros e meio. A pista é um pouco mais seca. Não chove desde a madrugada, quando nós tivemos um temporal aqui na cidade, na região. Pelas notícias que se tem, um temporal que acabou acontecendo em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Na madrugada, ventou bastante e não choveu mais. Havia previsão de chuva durante todo o domingo. Um hora a pouco, na bateria da categoria Pro, no finalzinho, chegou a chuva, acabou. E agora não chove, parece que a gente vai ter um recesso de toda a água que cai desde sexta-feira aqui na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. Fala-se em pista um pouco mais seca, não em pista seca. Se tem ainda muita água no traçado, água acumulada, mas de qualquer maneira a velocidade vai aumentando. Conforme vai secando a pista, o que ajuda um pouquinho a secar a pista aqui, o vento não é forte, mas venta um pouco. O vento realmente ajuda bastante também a secar o traçado, a secar o asfalto. Primeira fila composta, os pilotos vêm para a formação do grid. Grid um pouquinho diferente do original. Ao invés de três modos, duas só por fila, porque no traçado pela parte junto ao público, pela parte de fora da pista, acabou surgindo um pouco de óleo. Para quem está em casa, é o lado mais à direita do vidro. Veja que uma fila inteira aqui não é utilizada, agora ao lado esquerdo do vidro, porque há um bom pouco de óleo no meio da reta de largada, então, para a segurança dos pilotos. É o lado direito deles. A direção de prova optou em eliminar essa terceira fila. Os pilotos passam só a formação de duas em duas voltas. A bandeira verde vai passando. Vai saindo a bandeira vermelha. Vamos à largada da categoria 600 cilindrada da Supersport, penúltima etapa do campeonato, o campeonato que tem equilíbrio na pontuação. Luzes vermelhas acesas. Apagou a luz vermelha. E está valendo para a categoria Supersport. Começa a corrida da Supersport, programada por um total de 13 voltas. Com o número de motocicletas, ação 19 é o nome dos filhos. E estão passando a casa. Começa a corrida e a felicidade da primeira curva. Todo erro para ninguém puxando. Na verdade, fica uma apreensão geral, né, na primeira curva, porque a água ainda é bastante acumulada ali, então, fica todo mundo voando os dedos aqui. E os pilotos deram conta e partem para a bateria de 13 voltas. Vamos verificando os pilotos. Danilo largou bem com a motocicleta de número 17. Danilo Lius na primeira posição. Ele já faz o mergulho também, toma cuidado, porque ele não se distanciar muito. O segundo colocado tenta não perder o contato. Danilo Lius é o primeiro colocado da prova, a motocicleta de número 17. Mas a gente vê no asfalto, né, pela cor do asfalto, que realmente em alguns lugares está bem mais seco. Secou rápido a drenagem aqui do autódromo é muito bom. Mas ficam algumas, tem ali no momento que ele quer fazer o comentário. E aí nessa imagem, para quem vem em casa, vem também, quem está naquivocada, compreendam aquelas listas, né, de águas. São águas que inevitávelmente saem, que no gramado, vocem, que na pista. Principalmente nas curvas, que é o ponto onde o pneu tem que trabalhar mais intensamente. Danilo vai, eu falei 13, são 12 voltas, tá? São 12 voltas. Mas Danilo vai passar, completando a primeira. Alex Juntz é o segundo colocado, a terceira posição, Matheus Oliveira, o quarto segundo, o Costa Neto, o quinto, Daniel Sinigardi. Sexta posição, Júlio Fortunato, o sétimo, o Cerciari. Vai, Carlinhos Fagundes, é o oitavo, Cristian Cerciari, é o novo, Fabrício de Castro, é o décimo, Júlio de Fizende. Na décima, primeiro, Lucas Moisés, é o décimo, segundo, Kéber, é o primeiro. Na décima, terceira posição, vitor, 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 vitor. Na décima, quinta posição, vitor, vitor. Pedrinho, esse menino que é da Serra Gaúcha, da cidade, Pedro Gonçalves. Pedrinho vai se preparando para estrear, pilotando lá na Europa. Pedrinho vai se encaminhando, quem sabe, para seguir os passos aí, pra família Marros. Mas quem sabe os passos aí da grande sucesso, né? Os pilhas que vão em direção à Europa. Buscam o Pedro Sampaio, que teve ontem um bom treino. Largou na terceira posição na segunda-feira, mas passou nessa primeira volta apenas. Na décima quinta posição, que é o mais novinho da turma. Repetindo, vai fazendo a sua despedida das pessoas brasileiras para pilotar na Europa ainda esse ano. Pedro Sampaio, que é de Pedro Monsanto. Nós temos lá um piloto que é sensacional também, que é o Mélio de Granada. O menino, eu mesmo tive a oportunidade, a cumprir com ele por quatro anos, eu dava os gols, até vagos. Não tinha vaga para ele, não tinha categoria nenhuma, não vai colocar os cones. A gente tinha que inventar outro cara, que é o diretor de prova, lembra disso, né? Que eu tinha que achar cinco minutinhos para deixar de se apresentar lá. E estava o cone, estava duas, três voltinhas e hoje o piloto é o gol. Ontem caiu e acabou se machucando. Agora a gente vai ficar fazendo a equipe, aquela torcida como sempre, o Mélio de Granada. E driva. Vai tentar os mesmos passos aí, nós temos outro brasileiro estampando. O menino primeiro, o Alex Junto, o segundo aumenta a diferença, o segundo e meio entre 17 e 22, o Danilo e o Alex. O Pedro Oliveira é o terceiro, o quarto é o Dudu Costa Neto, o Daniel Seingardi é quinto. A sexta posição é do Censiário, o Luiz Censiário, o Júlio Fortunato é sétimo, o Danilo e o Cristian, na nona posição. Olhando aqui para a matemática do Perfônato, o Alex é o primeiro. Chegou para o fome, a liderança. Totalmente de 115. Especialmente de 322. O Danilo e o Danilo e o Alex, que chegam com 114 nesse momento. Não tem muita comida à frente ainda, mas está indo a 139, que vai 17 e Danilo nesse momento, assumindo, ou visoriamente, a liderança das 6ª e 5ª. De novo, aqui no mundo, a parte aqui, as diferenças são muito pequenas, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro, o terceiro, está saindo muito. Nesse momento, a vitória, o provisório, está certo? A liderança. Vitórias no último ano, na primeira etapa, o Danilo, na segunda, a CSA, a terceira, o Danilo, na quarta, o Danilo, na quinta, o Alex, na sexta, o Danilo. Você vê que o Danilo é quem mais venceu, mas o CSA e o Alex não tiveram o 5º. O Danilo é o 2º. A pontuação foi sempre bem equilibrado. O Danilo tem, em várias etapas, o resultado, é linda, são 16 pontos, tem um equilíbrio, acompanhou um pouquinho a黑, com um número de vitórias. Tem piloto entrando na área de Lóx. Número 70, Mateus de Oliveira, vai pelo jeito, abandonando a prova. O Mateus de Oliveira. Danilo é 1º, Alex Schultz é o 2º, Dudu Costa Neto é 3º, Daniel Sinigat é 4º, Censiari é quinto, Cristian é sexto, Júlio Fortunato é sétimo, então a posição do Marquinhos, a queixo de Crásco é o nono, décima posição Juliano Gessede, décima primeira posição Pedro Ruda Verde, Reco e Alcúcio é o décimo segundo, Edson Fibla é o décimo terceiro, com Pedrinho em décimo quarto lugar, Marcos Senta é o décimo quinto, Fondal décimo sexto, Lucas Moisés, décimo sétimo e Marcos Fortunato na décimo oitada posição. Daqui a pouco tem Super Bikeseries. Pedrinho de novo, está sabendo a volta, 38.664, já era uma volta do céu, a gente tem aqui no sistema de loucagem, as pôres, que vão surgir para os pacientes, 3.42.8 na primeira facial, essa volta de 53.77, batendo o facial facial, e essa é uma tendência de corrida, porque, pode também, as motocicletas vão passando no traçado, mas hoje é mais seca a pista. A melhor volta no 38.62, a melhor volta do Danilo, que vai se distanciando com o Alex Schultz. O Alex Schultz está a 5 segundos, com o 4 do primeiro bloco. E só uma curiosidade, da volta que deu a pole ontem com o Danilo, essa volta já é 5 segundos mais rápida, mas para a melhor volta da pole, com a pista molhada no 41, ele já fez no minuto 36.664. A gente já tem aquela matemática que nós adiantamos, né, a diferença de pontos entre o Teixeira, que mantém a liderança, o Michael, dá 525 no showdown, contra 520, e 548 para 545 na pontuação. Então, se tem a matemática já no campeonato, a diferença no empate técnico entre o italiano, entre o gaúcho brasileiro, o cachorrão que vem logo atrás, com 543, 522 na pontuação geral, e mais a superfinal. Então, o campeonato da Superbike, essa matemática do Superbike é muito bacana. Danilo no final da reta, ele é o primeiro colocado, completou já a quinta volta, Alex passa nesse exato momento, 8 segundos. O outro passo é o terceiro, aqui na linha de chegada o quarto colocado, que é o Daniel, aí vem o Cris, veja como do Daniel, que é o quarto, para o Cris, que é o quinto, é uma diferença grande. Do primeiro para o segundo, 8, depois do segundo para o terceiro, 4, e do terceiro para o quarto, 4 segundos, é a diferença. O Cris passa, mas tem colado a ele, Júlio Fortunato, Fabrício de Castro, Juliano Recende, Vítor Viradeira de Carlinhos, está todo mundo enrolado, do Cris até o Carlinhos, do quinto até o décimo, todo mundo bem próximo. Lá o Cris, já descendo, é o quinto, Júlio, no sexto, o Fabrício é sétimo, o Juliano é o oitavo, o Vítor é nono, o Carlinhos é décimo, os dez primeiros, o Danilo Rios, dono da melhor volta, o 36, 64, e líder da corrida, moto de número 17. Superbike Series, o maior campeonato de moto velocidade da América Latina, o evento tem o patrocínio Honda, concessionário local é a Vale Cross Honda, com a gente no Superbike Series, pneus Pirelli, potência não é nada sem controle, pneu é Pirelli, eu, o Filo Plificantes, e os concessionários Yamaha de todo o Brasil, em especial com a gente, a ciclomia. O Danilo já está pegando o trânsito, 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 isso não, o Danilo, até está usando, a gente vai vendo, ele pilotando ali, atrás, e outros pilotos mais lentos, já fazendo a ultrapassagem, porque na volta anterior, ele de novo, fez a melhor volta, 1 minuto, 36 segundos, 536 milésimos, a volta mais rápida, da prova, de novo, o primeiro colocado, o Danilo, o Danilo já ganhou, a categoria Yamaha R1, e nesse momento, é o líder, a categoria, 600 cilindrada, super esporte. Vanessa 11, 6, sempre o Danilo, e o Alex. O terceiro, Daniel, o quarto, o quinto, o Cristian Júlio, o sexto, e o cabo do lado, o Juliano, o Vitor Vila Verde, o Fabrício, o Juliano passou a subir a sétima oposição, o Vitor Vila Verde, agora é o oitavo, e o Fabrício de Castro, vai tentar fazer prova de circulação, estava em sétima, e caiu na nona posição da prova. Outra ultrapassagem, Edson Vila, assume a décima primeira posição da corrida, a gente vai completar já, a sétima volta, faltando cinco voltas, para o final. Na sequência, tem, Superbike, o ator, agora, todo mundo de volta à pista, já já, Master e Carleton. E a gente lembra, que hoje à tarde, ainda depois, da Superbike, nós estaremos de volta, também com campeonatos, super equilibrados, vai vir a pista, Superbike Lite, outra categoria de motos, e para encerrar, depois, o espetáculo, a moto de 500, acelerada, CBR-R, 500 da Honda, CBR-500R da Honda. O 117, o Dudu, o Dudu, atacado pelo Daniel, sem ligado, e tem um bom duelo, teve produto, chegou aí a grama, mas ainda ao limite do asfalto, o Dudu e o Daniel, a imagem mostrou, agora há pouco, 117,98, começam a duelar, pela terceira posição da Bruna. Danilo passou, completando a sétima volta, vai abrindo, volta a volta, se distanciando, com relação ao Alex Schultz, Dudu é o terceiro, não consegue, chegar no Alex, mas também não está tão longe, o Daniel, se ligado, e é quarto, e o Christian é quinto. As diferenças, Danilo para o Alex, 11, do Alex, para o Dudu, 2, do Daniel 7, e do Daniel, com o Christian 20, no momento em que o Danilo vai completar, a volta de número 8, de 13, portanto, a gente vai para as voltas finais, e o Danilo de novo, acelerando o forte, faz a melhor primeira, a melhor segunda parcial, da prova, 53 segundos, ponto meia dúzia, a melhor volta da prova, é 36,5, não é mais, 36, 421, o Danilo, vai volta, volta, abaixando o seu tempo, batendo a melhor volta da prova, e abrindo com relação ao Alex. Passa, 12, e o Danilo de novo, o Danilo de novo, vai passando, volta, 17, completa a volta, agora, ele quer o terceiro colocado, já vai fazendo a frenagem, em direção, a cruz, Daniel, se ligado, passa, com a moto, no momento em que o Danilo, na quarta posição, é, o Danilo de novo, é, o Danilo de novo, é, o Danilo de novo, o Danilo de novo, a pista, ela começa a secar, e os minutos começam a arriscar, um pouquinho mais, agora, a gente vê na imagem, e na, o Danilo de novo, o Danilo de novo, o Danilo de novo, a gente tem uma balançada, a gente tem uma balançada, mas, a gente tem que conseguir, corrigir, com uma certa tranquilidade, mas, balançou muito, né, a, a, quem tem um monitor de, de imagens, da corrida, vai ver o momento, que vai dar uma balançada, olha só, o Danilo da baseira, aqui, o Danilo de novo, a galera, é a situação, na pista ali, e aí, fica um perigo, bem bom, para escapar, o Danilo, vem para completar, nona volta, de 12, portanto, vamos às três voltas finais, Danilo é primeiro, Alex é o segundo, Dudu é terceiro, Daniel Seringardi é quarto, Christian Cerciari é quinto, Júlio Fortunato é sexto, Júlio Resende é sétimo, Vitor Vila Verde é o oitavo, aí tem Fabrício de Castro, na nona posição, Carlinhos Fagundes é o décimo, de novo, o Danilo, baixa o seu próprio tempo, agora faz um minuto, 36 segundos, 277 milésimos, na verdade, na 600 cilindradas, pode estar fazendo, dobradinha no pódio, ele acabou de subir, na categoria, e amarra na primeira posição, e pelo visto, vai também, subir no lugar mais alto do pódio, na categoria, 600 cilindradas, parei aqui no décimo colocado, um pouquinho mais atrás, a gente tem o Gregor e o Alfonso, em décimo primeiro, Edson Fibra, é o décimo segundo colocado, Cerciari, o Luiz Cerciari, está até comprometendo, uma briga direta pelo campeonato, é apenas o décimo terceiro colocado, depois a décima quarta posição, é do Marco, o Cedro, a décimo quinta colocada, é o Lucas Coisés, Pedro Sampaio, o décimo sexto, e o Vitor, o décimo santo, e a gente tem aquela divisão, as categorias dentro, também, das 600 cilindradas, que foram separadas, as duas categorias, o Benílio é o primeiro, o Pó, o Júlio é o terceiro, o terceiro, o terceiro, o quarto, e o quinto, é o Caminhos Fagunjas, e esse jogo é o terceiro geral, mas, o quinto da sua categoria, e na P.A. que é a Pó, a Amadora, Cristiano é o primeiro, da sua categoria, Júlio Cortunato é o segundo, Juliano Rezende é o terceiro, Vitor Vila Verde é o quarto, e o Fabrício de Castro, na quinta posição, aliás, entre o Christian Cerciari, e o Júlio, mas não há diferença, então, na categoria Pro, Amadora, da Supersport, a gente tem esse, esse duelo que vale, a primeira posição, na categoria, Pro M, que tem o Douglas Peconaro, que não está participando com o líder, 130 pontos, abriu o caminho, para o Fabrício, o Fabrício deve, deve não, vai, provavelmente, assumir a liderança, ali na categoria Pro, o Danilo, o Danilo completou a décima volta, passou Alex Jones, décima volta, Dudu Neto, décima volta, duas voltas, agora menos que isso, para o final, o Alex, depois, ele vai batendo o seu próprio tempo, o Danilo, 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 Ele completou 10 voltas, 13 segundos. E ele foi abrindo volta a volta essa diferença com relação ao segundo colocado. Danilo vem para passar, completando a décima primeira. Vai passar Danilo Lewis, décima primeira e última volta. Décima primeira e última volta para Danilo Lewis. Ele está com um retardatário. Mas já fez ali a ultrapassagem. Danilo já limpeou o traçado para ele. Entra na primeira parte o S menor aqui da pista. Nesse exato momento vai reduzindo a marcha. Enche o motor para sair da curva da ferradura. Subiu no pódio da R1. E vai nesse momento se encaminhando para o lugar mais alto do pódio na categoria 600 cilindros. Subida para ele em direção à curva do Capacetro pela última vez. Vai fazer no domingo perfeito Danilo Lewis. Vem para a vitória dupla. Desembarcou de uma motocicleta, subiu na outra. Desembarcou da R1 para subir na 600 cilindros como fala na gíria. Cabelo, barba, bigode. Vem para fazer o mercado em direção ao vencer de alta. Vem para vencer Danilo Lewis. Vai fazer a dobradinha Danilo com a sua moto de número 17 na cor azul. Em direção à curva da vitória Danilo Lewis. Vai fazer a segunda chinquente, a segunda parcial do S de alta. Mergulha em direção à curva da vitória. Aí vem Danilo. O paulista Danilo Lewis. A ponta na reta de chegada. Danilo Lewis vem para receber a bandeira quadriculada. Os pilotos vão passando aqui. O Danilo vai receber agora a bandeira quadriculada. Olha para trás Danilo Lewis. Primeiro almoço. Faz a festa. Vence a corrida. Dobradinha. Desceu de uma. Subiu na outra. Duas vitórias. Alex em Brasília. O segundo colocado. Vai passar nesse exato momento o Alex. Um chute. Segunda posição. Terceira posição. Dudu Costa Neto. Já recebeu a bandeira quadriculada. Bom resultado para o Dudu. Daniel Sinigato. Vai terminar a prova na quarta posição. Vai passar o Daniel. O quarto colocado. E a gente ainda tem aquele doelo do Júlio Cortunato. do Cristian Cessiari. Que vale a Pro AM. O Daniel confirma a quarta posição. E vamos ver agora. O Júlio e o Cristian. 65 e 83. Vai dar um tempinho. E os dois tem muito próximos. Aliás tem mais um piloto com eles lá. E é também da mesma categoria. Deve ser o Juliano Rezende. Aqui ó gente. Na curva da vitória. Na entrada da reta. Isso aqui está valendo. Esse duelo pela Pro Amadora. Opa. Júlio vence a Pro AM. Com o Cristian em segundo. E o Júlio Rezende. O Juliano Rezende na terceira posição. Ali tudo estava valendo. Porque a categoria deles era a quinta, sexta e a sétima posição. Acabou o Júlio Cortunato. Vencendo a Pro AM. Com o Cristian na segunda posição. E a diferença cravada. Ou cravados apenas um segundo. Danilo Lio e o Júlio Fortunato. Vencem as suas categorias. Daqui a pouco tem a Superbike. Superbike City. Com o patrocínio Honda. Concessionário local. Vale e cron. Já já. Premiação. Pódio para 600. Super Sport. Com o patrocínio Honda. 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 Amém. 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 Amé. Amém. E aí, só calma É molhado ou não? Só que não Só que não Estamos bem, na verdade Obrigado 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 Muito bem Muito bem Em nome de Pirelli Potência não é nada sem controle Passamos a premiação da categoria Super esporte 600 cilindradas Então vou convidar os pilotos que venham para o pódio Danilo Lius Primeiro colocado Segunda posição Alex Schultz Terceira posição Dudu Costa Neto Quarta posição Para Daniel Silingardi E o Carlinhos Fagundes Na quinta posição Então passamos a premiação da categoria Pro Para super esporte 600 cilindradas O pessoal da Superbike Está ansioso Não é ansioso só para entrar na pista Mas se a gente olhar em direção ao final da reta de largada A ansiedade ali é para aquelas coisas mais escuras Para aquelas nuvens mais carregadas Está todo mundo bem ansioso A gente tem Nesse momento A pista um pouco mais seca Vamos torcer para que isso Predomine na categoria Superbike também Vamos lá então Danilo sobe ao pódio Primeira posição Alex Schultz segundo lugar Dudu terceiro Daniel quarto Júlio Carlinhos Fagundes Perdão na quinta posição Nesse momento em nome Pirelli Potência não é nada sem controle Passamos a premiação dos cinco primeiros colocados Quinta posição Carlinhos Fagundes Parabéns Carlinhos Quinta posição na Super Esporte Quarta posição Quarta posição Recebe a premiação Daniel Silingardi Valeu Daniel Terceira posição Dudu Costa Neto Segunda posição para o Alex Alex Schultz Parabéns Alex E a vitória dobradinha Do dia para Danilo Lewis Presente Tutu Moto Para Danilo Lewis Aí a jaqueta O presente Troféu para cima Fotografia oficial Agora sim a fotografia oficial Esse é o pódio da 600 cilindradas E vamos adoçar a festa Champanhe A doce festa da Champanhe Categoria 600 cilindradas Super Esporte Vem aí a Pro A M Já vou chamar o Julio Portunato Foi o primeiro Cristian Cerciari Segundo Juliano Rezende Terceiro Vitor Vilaverde Quarto E o Fabrício de Castro Na quinta posição Vou convidar os pilotos que venham para o pódio para a premiação Aí a festa da Champanhe Danilo dobradinha num domingo só é bom demais né? É, graças a Deus deu tudo certo hoje Ganhamos nas duas categorias Estamos aí disputando o título Vamos levar lá para a Goiânia lá Acelerar tudo Continuar dedicado, focado E é isso aí A esposa nem a namorada, ninguém grávida lá Não Ainda bem, você não ganhava hoje né? É O jeito que foi o domingo ganhava hoje É namorada, mas ainda não tem nem Ainda não? Tem nem programação ainda para ser filho Eu preciso manter o meu emprego Se trata de fazer menino lá e botar correr de moto viu? Que é comigo Precisamos continuar Precisamos continuar Com a nova geração também Parabéns Danilo Parabéns pela vitória Danilo Lewis Dobradinha no Superdomingo Passamos desse momento a premiação da Pro Danilo vai Recolher só o seu presente Tutu Para a gente formar Primeiro lugar, categoria Pro A 600 cilindradas Supersport Júlio Fortunato Segunda posição, Cristian Cerciari Terceira posição, Juliano Rezende Em quarto, Vitor Vila Verde E a quinta posição para o Fabrício de Castro Fala Cristian A premiação categoria Pro AM Nesse momento a entrega de prêmios Iniciando pelo quinto colocado Parabéns Fabrício Quinta posição Foi o nono colocado no geral Quinta posição Valeu Fabrício De Castro Quarta posição Vitor Vila Verde Recebendo a sua premiação Parabéns Vitor Quarto lugar na Pro AM Terceira posição Pódio para Juliano Rezende Chegou todo mundo embolado Né? O Cristian Foi o segundo colocado A decisão do campeonato Para a Goiânia Também na Pro AM Segunda posição, Cristian Cerciari E a vitória No domingo de Santa Cruz Para Júlio Fortunato Eles terminaram curiosamente Em quinto, sexto, sétimo, oitavo E o nono colocado Foi o Fabrício Na prova no geral Troféu para cima Fotografia oficial Do pódio da categoria Seiscenta Supersport Pro AM E agora A Doce Festa da Champanhe O Pro Festa da Champanhe O Pro Festa da Champanhe Doce Festa da Champanhe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto